O operador de câmera que processou a Globo e enriqueceu após ser humilhado ao vivo por Fausto Silva. Se você assiste ao Domingão do Faustão, na Globo, provavelmente já viu Fausto Silva fazendo piadas com integrantes do programa. E um deles era Ivalino Raimundo da Silva. Ivalino sempre aparecia calado e sério, tornando-se o alvo favorito do Faustão. Nas brincadeiras, porém, Ivalino demonstrava que não aprovava as piadas. Em todas as suas aparições, ele estava sempre parado com uma expressão fechada, ignorando o apresentador e continuando seu trabalho. Mesmo assim, Faustão continuava inventando os mais diversos apelidos para Ivalino, como Corno, Tarado do Asfalto, Gaúcho do Armário, mais antigo Câmera da América Latina e Galã de Velório. Porém, em 1995, Ivalino finalmente perdeu a paciência e processou a Rede Globo e Fausto Silva, pedindo uma indenização de um milhão de reais. A Globo tentou recorrer, mas não teve alternativa a não ser pagar pelos danos morais e materiais causados a Ivalino. O que você achou?